Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e esse é mais um comparativo de preços. E o comparativo de hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar realmente assustados com o tamanho da diferença de custo aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Então no comparativo de hoje apresento pra vocês a Range Rover Velar HSE. Range Rover Velar HSE É, Renault é uma máquina. Eu acho que a maior parte de vocês já conhece esse carro. Quem ainda não assistiu o vídeo, eu fiz um vídeo externo da Range Rover Velar. Tá aí no card, acho que é nesse canto, é nesse canto aqui, eu sempre me perco. E também tá aí na descrição pra vocês. Mas agora se você estiver gostando desse vídeo já peça o seu like. Se possível copie o link dele e envie pros seus amigos no seu WhatsApp e no seu Facebook. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e nos próximos dias a gente tá aí batendo os 200 mil inscritos. Então sem mais enrolação, como vai funcionar esse comparativo? Bem, nesse comparativo nós teremos como base o salário mínimo do Brasil de 2017, que é de 937 reais ao mês. E o salário mínimo aqui do estado de Massachusetts, que é de 11 dólares a hora. Sendo que a carga normal semanal é de 40 horas, dando o total mensal de 1.760 dólares por mês. Então será um comparativo salário Brasil e salário Massachusetts, tá bom gente? Então realmente vocês vão ter uma noção da diferença de preços. Ah pessoal, e vale a pena lembrar que o modelo que está sendo comparado é a Range Rover HSE Dynamic. O mesmo modelo aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Pra ficar uma comparação bem justa. E a HSE é uma das versões mais completas, tá? Não é a base. Então vamos lá, começando. Esse carro no Brasil está custando a partir de 397 mil reais e 300. Ou seja, é uma grana grande pra caramba, né? E já esse mesmo modelo aqui nos Estados Unidos está custando a partir de 71 mil 820 dólares. E como eu sei que a galera gosta de estar pegando o preço e fazendo vezes o valor do dólar, pra ter uma noção do preço dela em reais, pode fazer que nesse vídeo você também vai ver que é muito mais barata. Porém, eu gosto de fazer da forma correta, que é o que? Fazer o salário mínimo aqui e o salário mínimo no Brasil, pra mostrar o poder aquisitivo. Quantos salários mínimos você precisa aí no Brasil e quantos salários mínimos são necessários aqui nos Estados Unidos. E é aí que a porca torce o rabo realmente, porque dá uma diferença gigantesca. Então tendo como base o salário mínimo brasileiro, agora de 2017, de 937 reais, você precisaria de 424 salários mínimos. É, 424 salários mínimos. Ou seja, 35 anos 0.3. É, 35 anos 0.3. E já aqui em Massachusetts, como eu falei pra vocês, o salário mínimo de 1760 dólares. Ou seja, você precisaria de 40.8 salários mínimos. Ou seja, quase 41 salários mínimos. E isso em anos daria o equivalente a 3.4 anos. Com pequena diferença, né? No Brasil você pagaria durante 35 anos. E aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, 3.4 anos. Então agora em resumo geral, 424 salários mínimos no Brasil. E enquanto aqui em Massachusetts, seria o equivalente a aproximadamente 41 salários mínimos. 35.3 anos com salário mínimo brasileiro. E aqui de Massachusetts, 3.4 anos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho, inscreva-se que está logo aí abaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais, gente. Tchau, tchau.